Eu quero te falar uma coisa, nós estamos aqui com um amigo que chegou agora, assim, irreconhecível, assim. Eu vou chamar ele aqui pra dar uma candinha. É uma nova personalidade. Reinaldo Peixeira. Reinaldo Peixeira. Quanto mais o tempo passa, mais a gente muda, né? Eu comecei a pintar barba, essa barbija aqui, porque chegava a ver do Natal, eu comecei a me pedir presente na rua. Aí eu falei, não vai, então eu peguei, agora ele pegou e me resolveu. Você falou esse negócio de presente, você sabe que no último ano de vida do Dr. Roberto Azul Marinho, da TV Globo, ele pela primeira vez na vida escreveu uma carta pra Papai Noel, você sabia disso? No último ano de vida. Papai Noel, se o senhor precisar de alguma coisa, estiver querendo alguma coisa, pode me pedir que eu lhe dou. Realmente eu tava, tava fazendo mal pintar o cabelo do branco. Eu parei de pintar, definitivamente. Eu até vou cantar uma música que tem muito a ver com esse assunto, entendeu? Você quis o garoto, fica feliz, relaxa e cai na folia, cada batia você prometeu, você quis o garoto. O garoto sou eu, primeiro é o filho, depois o carinho, terceiro a gente imagina, o amor da menina, O garoto sou eu, primeiro é o garoto, o garoto sou eu, você se deitou loucamente, com um monte de gente, Um jogo que sente que nunca ninguém entendeu. E eles tem vindo aos bilhões, os gatões, caranhões, gaviões, sapatões, sei lá eu. Só que essa noite não é o garoto, só que essa noite não é, um garoto qualquer, Suamos José, hoje não é nem um fariseu, não. O garoto sou eu, o garoto sou eu, primeiro é o filho, depois o carinho, terceiro a gente imagina, O amor da menina, o amor da menina, o amor da menina, que ele nunca termina, e agora ele é meu, Agora a menina de você, o garoto sou eu, primeiro é o garoto, o garoto sou eu, primeiro é o garoto, Eu sou eu, primeiro é o garoto, eu perder o garoto, Essa, esse é o garoto que eu sou eu, primeiro é o garoto,